Hoje é sexta-feira, 1º de novembro. Estamos na 44ª semana do ano. A estação é primavera, a lua é minguante e o signo é de escorpião. Hoje comemora-se o dia de todos os santos, o dia 1º de novembro na história. Em 1512, o afresco de Michelangelo no teto da Capela Sistina foram abertos ao público pela primeira vez. Em 1971, o presidente Médici tornou a educação física matéria obrigatória em todas as escolas. Em 1993, entrou em vigor o Tratado da União Europeia, que uniu diversos países europeus em um mercado único. Em 1994, a polícia militar descobriu uma gigantesca plantação de maconha com 500 mil pés espalhados por ilhas no Rio São Francisco. Em 1997, o presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, desativado em 1993, virou um dos maiores centros de pesquisa ambiental da América Latina. Frase do dia, a arte é a autoexpressão lutando para ser absoluta. Frase do dia, o presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, desativado em 1912-1919. Obrigado.